A polícia avançou nas investigações sobre a morte de um casal de namorados em Marilândia do Sul. No Vale do Ivaí, a suspeita é que tenha ligação passional. Nós não podemos revelar muitos detalhes ainda, gente, para não prejudicar a investigação da polícia. Foram apenas dois meses e meio de namoro. Wellington Lima e Silvia Helena Kruger já falavam em casamento. Mas a história terminou de forma trágica. Os dois foram mortos com tiros na cabeça. Priscila era uma das grandes amigas de Silvia. Até agora, ela ainda não acredita no que aconteceu. Como ela era? Até difícil falar, porque ela era muito simples, muito doce, muito ingênua, muito querida. Muito amiga, muito mãe demais, muito filha. Então, assim, ela era muito exemplar, demais, em todos os sentidos. Pode-se dizer o mesmo de Wellington. Um homem tranquilo, sem qualquer tipo de inimizade. Ele era conhecido do sargento Davi. Todas as pessoas que eu converso, até as pessoas mais próximas dele, não sabem de nada, assim, de ilícito, assim, que deva motivar, assim, esse tipo de crime que aconteceu com ele. Marilândia do Sul sempre foi conhecida pela tranquilidade, pela paz. Algo que é comum nos municípios do interior do estado. O último homicídio registrado por aqui aconteceu há quase dois anos e, mesmo assim, foi durante uma briga. Dessa vez, a comunidade está assustada e quer uma resposta para as mortes do Wellington e da Silvia Helena, que foram assassinados, enquanto faziam uma caminhada pela área rural do município. Com pouco mais de 8 mil habitantes, por aqui todos se conhecem. E agora, também dividem em sentimentos parecidos. Os investigadores tratam o caso como prioridade. Roberto, da 17ª Subdivisão Policial, conta que testemunhas continuam sendo ouvidas. A Polícia Civil está trabalhando no caso. Temos uma linha de investigação. Uma equipe de investigadores do setor de homicídio da cidade de Apucarana foi deslocada para atender essa ocorrência. E vamos dar andamento nas investigações para, o mais rápido possível, dar uma resposta para a comunidade.